Eiii, tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition. Ahn, vamo lá. No episódio passado a gente descobriu que o Blackwall enganou todo mundo, cara. Todo mundo foi enganado por ele, cara. Que troll, mano. Agora nós precisamos resolver as questões aqui com ele, as pendências aqui. E julgá-lo na Inquisição. Vamo conversar aqui com... Cadê os personagens? Cadê o Solas? Eu preciso falar com o Solas e ver como é que ficou o diálogo com ele depois que o Cole voltou a ser... Depois que o Cole virou mais humano, né? Vamo falar com o Solas, ver se ele tá puto com a gente. Acho que ele tá tranquilo com a gente, né? Ele tá tranquilo com a gente. É, ele não fala mais nada, não. Ele não fala mais nada pra gente. Hum, essa daqui é nova sobre o Kunari. Vamo ver sobre espíritos. Dizem-me sobre um espírito que você encontrou. Eu encontrei um espírito antigo que tinha sido um reino de quase todo mundo que eu descobriu. Como orgulho ou rage, ele foi a reflexão de uma sensação. Quando eu me perguntou qual era, o espírito falteu. Eles se esqueceram, disse o espírito. Ele não tem uma palavra para o que eu era. Ah! Dizem-me sobre os velhos ruins que você explorou. Essa cabana que ele encontrou é da Flemeth. Não é? Essa cabana que ele falou em Kokari Wilds... Ela é da Flemeth. Eu nunca tinha parado pra ver o mural, as coisas que o Solas pinta aqui, né? Olha que foda, mano. Eu acho que é parte da história, né? Conforme a história vai avançando... Ele vai desenhando mais coisas aqui, né? Interessante, mano. Interesting. Tá. Eu já falei com o Cullen? Acho que não, né? Vamo falar com o Cullen, porque... Eu não tenho certeza se ele se recuperou da... Das... Nareba lá, né? Do Lírio. Aí... Ó, o Cullen tá olhando pra fora. Faz tempo que a gente não vem conversar com ele, né? Parece que ele tá bem melhor. Ele tá bem melhor, cara. Caramba, mano. Olha... Ele tem razão, mas o Cullen usou Lírio pra poder apagar... Ele... Ele foi duro com ele, né? A gente conhece o Cullen desde o primeiro, a gente sabe o que ele passou no círculo. Eu tô bem. Amigos me mantêm o pé... Mantenho o pé no chão. Caramba. Legal. É uma pena a gente não poder falar muito com alguns personagens. Tipo assim... Quando o Logain tava aqui... Acho que o Logain não veio pro Kip com a gente. O Logain... Veio o Rock no começo. Mas o Logain não veio. Acho que eu não vou estar falando com a Cassandra agora não. Vou esperar um pouco. Vamos ir lá na... Na mesa. Ver o que que deu as missões de soltar o Black Wall. Aê, vamos lá. Destruir a Fortaleza de Adamant. Eu não sei se isso é uma boa ideia, mas a gente teve que fazer, né? Os bravos conseguiram derrubar o que restou da Fortaleza de Adamant. Os demônios poderiam ter sido um problema. Mas as forças de apoio que o Comandante Cullen enviou foram muito eficazes para mantê-los longe. Com o tempo extra que as forças da Inquisição nos deram, conseguimos recuperar alguns itens interessantes nos escombros de Adamant, incluindo um mapa antigo dos arredores com o estoque de suprimento dos Guardiões Cinzentos marcados. Tomara que ele seja útil. Tenente Cremícius, a classe... Ah lá! Ganhamos mais uma missão. Tomar o estoque dos Guardiões. Perseguir a Marquesa de Buffon. Será que essa mulher foi morta? A Dama Ginette Lagasp ofereceu uma ajuda para encontrar a Marquesa Buffon nas montanhas, mas suas forças provaram ser aliadas à Marquesa. Eles se viraram contra nós em um momento importuno e os Guardiões Cinzentos sofreram grandes perdas lutando contra eles. Depois de muito derramamento de sangue, localizamos a Fortaleza Secreta da Marquesa Buffon, incrustada nos picos Gamorda. Eu lamento informar que depois das últimas ações, os Guardiões Cinzentos sofreram baixa demais para serem de qualquer ajuda. Os últimos guerreiros morreram com boa intenção lutando pela Inquisição. Envia Vaischal para os seus objetos pessoais. Caramba! Perdemos os Guardiões, cara! Mas que coisa mais horrível, velho! Caramba! Isso não é justo. Tem umas missões para fazer que são importantes aqui. Vamos pegar a do Blackwall, né? Rainer foi levado aos portões da Fortaleza do Céu sobre a escuridão. É melhor não se perguntar como, Leliana. Caramba! Conseguimos soltar ele com a ajuda da Leliana. Bom, vamos continuar essa quest dos Guardiões aqui. Que é de roubar o estoque deles. Através de informações colhidas nos escombros da Fortaleza de Adamant, a Inquisição ficou sabendo de um estoque de suprimentos dos Guardiões Cinzentos não muito longe. Tais suprimentos foram colocados lá para ajudar aqueles que lutavam com grandes quantidades de criaturas sombrias sem reforços e eles seriam muito úteis para a Inquisição. Cullen, vai lá. E sobre a mulher, a gente acabou derrotando ela, mas os Guardiões vazaram. Vamos aprender... Ah, a gente já aprendeu sobre dragão, né? Ahn... Resistência em Tevinter? Essa aqui dos Anões é interessante. Vamos fazer ela. Sinais do norte de Templários Vermelhos com armaduras e armas adornadas com runas de Anões. Não há entrada conhecida para as estradas profundas na área. Nem cartas de Osamar sobre comercentos aparecidos. Mas eles quase não têm registro nenhum dos Anões à superfície. Os Venatoria podem estar usando escravos Anões, possivelmente de Tevinter. Não é sua preferência habitual, mas também não é a primeira vez que fazem algo em comum. Recomendado pôr em vigor mais investigações. Vamos lá. Ahn... E vamos colocar mais uma missão aqui? Ou não tem como? Casa... Essa daqui é importante. A do Corífios. Dória concluiu sua pesquisa usando o Liberallon e acredita que ele encontrou uma ligação entre Corífios e um magistrado antigo chamado Sétios da Casa Amladares. Será difícil provar isso e talvez tenha utilidade limitada, mas vale notar que a Casa Amladares ainda existe. Até mesmo a acusação de Corífios e Sétios serem a mesma pessoa valeriam um escândalo em Tevinter, um que os atuais membros da família desejariam evitar. Vamos lá. E vamos ver que fim teve o Tom Rainer, Blackwall. É... Simbueiras. Que decepção, Blackwall. Decepcionado, mano. O crime que ele cometeu foi muito ruim, cara. Diferente do Stan, que é um kunari, o Blackwall sabia que tava errado. No primeiro jogo o Stan era bem escroto também, né? Mas a gente descobre sobre a religião dele, é uma questão similar. A gente solta um bandido no primeiro jogo, sabendo que ele era bandido. E mesmo assim a gente não julga porque foi um momento de raiva. Mas aqui o Blackwall sabia que tava errado, né? Ahn... Odeio lhe ver assim. Caramba. Olha, Blackwall. Eu não tinha escolha, cara. Você é meu? Continuará a mentir? Como assim? Será livre caso se redima? Os Guardiões decidirão. Cara, o Blackwall idolatra os Grey Wardens, não é? Ele ia se tornar um Grey Warden. Ahn... Os Guardiões decidirão. É a escolha mais correta, né? Caramba, mano. É uma chance de reparar o que você fez. Blackwall gave you the chance to atone through action, not merely punishment. I find I can do no less. I am grateful for this, Inquisitor. And I will serve for as long as I can. Eu não sei se isso é... Eu acho que o fato do Blackwall... Eu acho que o fato do Blackwall ter se entregue a nós e se entregue... Não entregue a nós, né? Ter se entregue pra Forca fala mais sobre ele, né? Querer se redimir do que os atos passados dele. Então eu acho que valeu a pena... É... Valeu a pena tê-lo de volta na Inquisição. E ele vai se tornar um Grey Warden no final. Tomara que ele sobreviva ao Joining. Eu vou conversar com ele e ver o que que rolou. Ahn... Como devo lhe chamar agora? Caramba, mano. Olha... Eu não me arrependo de ter salvo ele. Você nunca ouviu o chamado? É verdade, ele não é um Grey Warden, né? Você ajudou os outros em adamante. Valeu a pena. Os Wardens no Adamant escutaram-te. Eles te veem como um deles. Talvez isso seja um excedente para mostrar o quão muito de você você perdeu. Eu nunca compreendi a realidade de ser um Warden. Eu só vi o ideal. Eu acho que eu me lembrou de algo que eles se esqueceram. Olha... Você não sabe o que o Warden Blackwall teríamos cumprido. Nem você. Mas eu sei que ele era um homem bom. Ele não gostou muito de eu ter falado aquilo, né? Mas tudo bem. Eu não sabia que eu estava bêbado naquele dia, além de alguns wrecks começando uma luta de bar. Aquela noite, eu disse a uma luta de milícia uma luta dolorosa sobre harassing a menina da taverna. Eu não sabia que eu tinha uma audiência. Você estava bêbado também? Você começou uma luta enquanto bebe? Não tem mais nada para falar. Opiniões sobre a Inquisição? Acho que acabou. Bom, Blackwall, seja bem-vindo de volta à Inquisição. Eu espero que você não cause problema. Eu acho que eu vou falar com o Varric agora. Depois que a gente fez a missão lá do Here Lies the Abyss, né? A gente não conversou com o Varric sobre um amigo dele, o Hawk, né? Imagina se o Hawk tivesse morrido ali. Eu acho que o herói da história do Rio de Janeiro finalmente chegou à um fim. Loghain foi o ideal do Ferelden, sabe? O cara comum que liberou o reino e se tornou um terreno. Ele ajudou a acabar a fim da Vida. O resto, isso fez um herói. Ele não foi o primeiro bom homem para ir para Carypheus. Ele não será o último. Essa história não é boa para heróis. É verdade, né? O Loghain é um cara... O Loghain era um cara... Ele era um herói no fim das contas. Eu prefiro o Loghain vivo. Depois de ver o que aconteceu nesse jogo aqui. Eu prefiro desse jeito, né? Ele será o último a morrer. Nós estamos desligados, Carypheus, antes de que ele tenha mais vidas. Você sabe, às vezes quando você diz uma coisa assim, eu quase começo a acreditar. Ah, o Hawk me pediu para dizer a todos de volta em Kirkwall onde ele está indo. A Cripheus, Isabela, vai ser fúria. Eu melhoria escrever algumas letras. Desculpe. Caramba! O Hawk vai sumir de novo ao invés de voltar para Kirkwall. Desculpe. Eu realmente preciso escrever algumas letras. Uma vez mais, tudo bem? Como assim, Varric? Não tem diálogo agora? Então vamos ver com a Cassandra, né? Ou a Sarah. Faz um tempo que a gente não conversa com ela, né? Acho que não tem mais missão com a Cran. Deixa eu ver. Ah, a Cripheus. Você pode pensar em algum outro tipo? Um pouco de nobles de Orlesias não gostaram de como as coisas acabaram no Palácio Winter. Ah, ah. Eles não estão rebelando totalmente, mas eles trouxeram companhias mercenárias. Os Chargers têm uma boa reputação. Se nós entrarmos, nós podemos comprar as companhias fora de baixo. Os nobles perderão os homens que eles conheciam por causar problemas, e a Inquisição ganha um sangue fresco. Ok. Ganhamos mais uma missão. A missão dos bravos é legal pra caramba, né? Vamos falar com a Sarah, a nossa maluquinha? Acho que não tem nenhum diálogo com ela, né? E aí, doida? Ah... Eu acho que muita gente está tendo problemas com o que aconteceu lá. A gente vai falar sobre o visione e o piso quando real pessoas estão morrendo. Certo, provavelmente. Loghain, né? Não há muitas peças para isso. E em trade, um monte de barulho de barulho. E eles sempre são estranhos. Às vezes, bad coisas acontecem primeiro, então você é feliz quando o hero aparece. Mas barulho de barulho é o errado. Eles são o bom que significa que uma coisa ruim é sobre isso. Como em Denerim, quando o blite endou. Olha! A Sarah era criança, né? No primeiro blite, né? Do que você se lembra? O que você se lembra? Caramba, ela gosta do Black Wall, né? Meu Deus do céu. Eu não entendo como se lembra o meu povo vai ajudar. Olha, você tem expertos para tudo. E eu conheço um monte de pessoas calçadas quando eu vejo eles. Oh, claro, eles vão se lembra. Mas eles realmente vão se lembra? Obrigado por me distrair com o fim do mundo estúpido. Tá bom. Maluca, mano. O que ela vai fazer? Não menospreza. Ótimo. O que fazemos? O que ela vai fazer que eu não entendi? Ela colocou uma pedra embaixo da mesa para a mesa cair? Nossa senhora, ela tá... Procurar alguma coisa que a Josefine gosta? Porta? A Josefine gosta da porta? Tá bom. Meu Deus do céu. Não posso zombar da diplomata? Porra, diplomata não, cara. Ah, mano. Tá bom, vamos lá. Vamos ver o que... Eu vou até o final. Um balde? Que mulher louca, velho. Clássico, sim? Cinco minutos de sloppy boss te dá semanas de cozinha feliz, Dad. Excepto a pessoa que a limpeza, eu acho. Mas, tudo bem. A próxima. Meu Deus, agora a Liliana. Ah, mano. Essa menina é louca. Ela não tá falando na... Caixa lacrada. Ah, corre. Olha... Tudo pra nos manter inspirados. Maluca. O que é que ele precisa. Eu ia começar a pôs se mantinha a gente inspirada. Pôs é tão bom. E o Corifonis nunca faria isso. Boa coisa pra você, né? Porque, do baixo, todo mundo na cima parece o mesmo. De qualquer forma, divertido, Inquisitor. Você! Oh, frig. Você fez isso. Maluco. A Josefine ficou puta. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Não tem nada pra fazer. Bom, acho que falta falar com a Cassandra agora. Na real, eu vou deixar alguns diálogos pro próximo episódio. Eu vou fazer o seguinte. O Varick não tá falando com a gente agora, né? Eu vou checar... Olha esse guardião anão, cara. Que foda, mano. O Varick não tá falando com a gente agora. Eu vou sair do Keep. Depois eu vou voltar pro Keep pra ver se ele tá falando com a gente. Vamos lá. Olha isso! A carta da... Nossa, mano. A carta dos personagens mudou. Olha isso. A da Sarah, o do Varick, o do Blackwall virou... Ele virou um Grey Warden em cima de um grifo. Caramba! Ficou muito foda. Bom, é... Vamos... Só trocar. Então a gente conseguiu a amizade com a Sarah. Que a gente não tinha conseguido antes. Aê! Eu fui, voltei e nós liberamos uma missão com o Varick. É o único companion que a gente ainda não fez a missão. Vamos lá. Quem é essa daqui do lado dele? Bianca! Bianca! Bianca igual o Crossbowl? É um prazer, Bianca. É um prazer. Qualquer amigo do Varick está bem-vindo aqui. Be careful de dizer coisas assim. Alguns dos seus amigos não querem se encontrar. Mas não tem muito que secarem a carta, não é? Você provavelmente não tem um olho. Bianca tem um lead onde o Corypheus ganhou o seu red lyrium. O site do Bartran, o tag que o Varick encontrou, foi leitado. Tem uma entrada de uma entrada profunda que está caindo com humanos estranhos cartando o red lyrium por uma quantidade. O tag não era em Kirkwall. tem um prazer. E aí, o que? O garoto. O garoto. O garoto. O garoto. Então, nós sabemos que eles não usam várias entradas para chegar a Taig. Navigando os deeproados não é como a surface. Não há mapas de todo o sistema. E há caverns, darkspawn, lava floods. Se você encontrar um caminho que vai, você não devia. Tremendo outra maneira pode ser morta. Quem poderia ter dado a Taig? Há alguns que conhecem. Hirelings de uma expediência, um par de amigos. Como eles se encontram não é importante. O que importa é que nós sabemos onde eles estão agora. Tu sabe aonde? Ô, Veric. Vamos acabar com isso. Oh, louco. Mas que merda. O nome da missão. Eu não vou poder colocar isso no título, galera. Ah, Veric. Vamos fazer. Aonde que é a entrada desse Taig? Entra em Valamar. Ah, Valamar. Pera aí. Bianca diz que Corifios está conseguindo o lírio vermelho do Taig que Hawk e Veric descobriram anos atrás na expedição para as deeproados debaixo de Kirkwall. Talvez se possa chegar lá usando uma entrada para as estradas profundas que fiquem em algum lugar das terras distantes. Entra em Valamar. Valamar a gente já teve, pô. A gente já teve nessa dungeon. Eu me lembro dela. Bem aqui embaixo. Vamos lá. O Veric tem que ir junto. A Cassandra não precisa ir junto. Eu vou estar levando o Blackwall. E vou ter que levar um mago, né? Acho que eu vou levar o Dorian. Vamos lá. Finalmente. Eu comecei a pensar que você não estava vindo. Ninguém disse que você tinha que ficar vindo na caverna escrava enquanto você esperava. Bem, eu esperava. Então, vamos fazer isso rápido. Esses idiomas estão carregando o Red Lirium em contêineres desprotegidos. Nós não queremos ficar por muito tempo para começar a falar com nós. Ok. Ah, por que precisam de proteções? Ah, os anões podem ser infectados. Ah, é. O Bartrand ficou louco, né? Hum. Como você encontrou essa operação no primeiro lugar? Ah, ela fez o cofre que guardava... Ah, ela é muito inteligente, então. Não. Por que os contêineres precisam ser protegidos? Lirium é extremamente perigoso em sua forma. Ele pode cozinhar ou matar os dwarves. E nós somos resistentes a isso. Às vezes, ele simplesmente explodiu. Não é uma parada. Basicamente, apenas as pessoas loucadas minam Lirium. A Mining Cast não só se encarrega em uma caixa. É carregada em contêineres especiales que mantém ela em controle. E isso é normal, Lirium. O Red Lirium é pior. Eu não estaria surpreso se a maioria das minhas minas morreram, apenas procurando ela. Eu não vou perguntar se ela sabe lutar. Ela deve saber, né? Nós devemos ir para o trabalho. Parece bom para mim. A gente já atrasou demais a menina, né? Simboiras. Ela é uma arqueira? Olha só. Valamar. O abismo. Não tinha Red Lirium aqui quando a gente veio da primeira vez. Pelo menos, eu não me lembro de Red Lirium em Valamar. Será que a gente vai encontrar... Olha lá. Toma. Toma. Tiro do Varric. Tiro do Varric. Vamos seguir o caminho bonitinho de Valamar. ao invés de cortar caminho por baixo aqui. Só para a gente matar mais inimigo no caminho. Tem uma sala cheia de inimigo aqui. Vamos matar tudo. Joguei uma bomba aqui. O Varric está muito forte que eu dei uns upgrade nele, galera. Eu melhorei a Bianca, que é a nossa arma, com armor penetration. Eu coloquei uma runa de corrupção. O bicho está bruto. Eu não consigo passar na porta. Obrigado aí, Dorian. Vou pegar loot, então. Eu simplesmente estou preso aqui. Deixa eu passar, filha da puta. Aí, vamos lá. O Varric odeia a caverna, né? Ele odeia tudo que envolve anões e ruínas. Ah lá, o bicho caiu lá embaixo. O cara... O cara caiu lá embaixo. É para descer aqui, né? Eu não quero perder vida. Vamos ir para cá. Muito bom. O que que é o Rashes? Boa. Gostei. Esses inimigos grandões são ignorantes, cara. Morre logo, doido. Caraca, que então de dano, mano. Crítico, na fuça. Eu só vou matar ele porque vale a pena. Tecido de comer é um tecido importante. Vamos lá. Abra a porta trancada. Essa porta estava trancada. Eu construí essas portas. Eles provavelmente fecharam essa de outra quando ouviram o ruckus que nós estávamos fazendo. Tadá! Caramba, foi ela! Você está aqui muito tempo para renovar a caverna? Você já sabe que eu usei essa entrada no passado. Eu não sei se o Erick te disse, mas a Merchants Guild é uma corte. Literalmente. Eu construí as portas para manter os rivales de me seguindo aqui e arrumando acidentes. Caramba! Que útil! Eu acho que é uma boa coisa que você vinha junto, então. Eu entendo isso muito. Depois de você? Essa mulher tinha que trabalhar para a Inquisição. Ela é muito inteligente. Ai! Não me bate, não! Joga a bomba neles. Toma! Até que essa combinação de grupo fica boa. O Dorian dando o Fear. O Blackwall... ...tauntando. Caramba! Ela quase foi nomeada um paragão. Ah, não consegui ler o livro, mano. Só tem uns livros no jogo que a gente abre e não dá pra ler. Olha lá, uma criatura... Eu vou ler o Códice. Eu não vou deixar passar, não. Vamos ver. Cadê? 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 Histórias. Eu vou achar. Não, aqui é coisa da história. Agora já era, mano. Ah, tá de sacanagem, cara. Já era. Não vou achar. Ah, o jogo me trollou, cara. Eu queria ter lido. Eita, se... Olha esse anão aqui, velho! Sai daqui! Eu tô morrendo. Tomar cuidado pra aquele mago não comer meu rabo. Maluco! Olha isso, cara! Bomba! Explode tudo! Mataram um. Aquele arqueiro lá do outro lado, cara. Explode ele. Filho da mãe, cara. Você sabe, isso é quase divertido. Ainda como os tempos antigos. Eu não me lembro de nós ever shooting people together. Lembra de crashing Bartram's guild dinner? Você pode também ter shot ele. Isso não é quase tão perigoso que pissar o meu irmão. Vamos curar geral. Tem que tomar muito cuidado pra não tomar uns danos fudidos nessa dificuldade, né? Quando fica confuso... O Blackwall não tauntou os bichos lá atrás. Ficou bem confuso a luta ali. Eu não sei o que eu tô catando esses cogumelos, cara. Vambora. Esses cogumelos a gente acha em tudo quanto é lugar. É mó fácil de pegar esse cogumelo aqui. O que que tem aqui nesse baldinho? Um elmo? E aí? Chave das estradas profundas. Ela foi a informante. Eles estavam com a chave dela. Foi idiotice isso, né? Você poderia ter sido matado. Ou pior. E por quê? A conhecimento. Você não vai ter corifias com ignorância. Eu descobriu que Red Lirium tem a blight, Varric. Você sabe o que isso significa? O que? As duas coisas mortas combinadas para formar algo super-fígado? Lirium está vivo. Ou algo assim. Blight não infecta minerais. Só animais. Eu não consegui mais mais. Então eu procurava um mage de Grey Warden. blight e magical expertise em um, certo? E eu encontrei esse cara, Larius. Larius! Ele pareceu muito interessado em ajudar a minha pesquisa. Então eu lhe dei uma chave. Larius? Ele era o Grey Warden que nós conhecemos em Corypheus. Larius! Oh, porra! A gente encontrou ele! Eu sabia que algo parecia estranho. Eu não me percebi até que você disse que encontrou Red Lirium em Haven. Eu vim aqui e... Bem... Então eu fui para você. Caramba! Tecnicamente ela foi enganada, né? Esse nome significa algo para você, Varric? Ele estava na prisão de Grey Warden onde encontramos o Corypheus e ele definitivamente não era um mage antes. O Larius era o Corypheus, galera. O Corypheus saiu da prisão no corpo do Larius. Por isso que ela está falando que o Larius era um mage, mas ele era o Corypheus. Você tinha que saber que nós sabíamos o que aconteceu, Bianca. Por que você insistiu em vir conosco? Verric me disse o que as pessoas estavam fazendo com o Red Lirium. Eu... Tinha que ajudar a fazer isso certo. Olha! Ela foi enganada, né? O que é que eu Caramba, mano. Esquece isso, mano. Não se preocupe com isso. Fale com ele morto e eu te ensino seus olhos, Inquisitor. Caramba. Caramba. Olha. Fale com o Varric sobre tudo isso. É, mano. Então, o Corypheus agora... O Corypheus, por causa disso aí, tem mais uma vantagem, né? Porque ela ajudou o Corypheus a estudar o Lyrium. Caraca, Bianca... Ela não podia saber, mas... Caramba, cara. Foi ela. Ela não tinha como saber, mas ela ajudou o cara. Caramba, mano. Então, o Corypheus, ele troca de corpo, por isso ele sobreviveu a morte dele no segundo jogo. Isso a gente já sabia, né? Que ele provavelmente era imortal porque ele tinha alguma técnica pra controlar os Grey Wardens de alguma maneira. Ou controlar o Blight, né? Então, isso a gente já tinha noção. Lendo as paradas de como ele falava com os Grey Wardens. Ele precisava deles pra alguma coisa, né? Vamos vazar daqui. Falar com o Varric lá na fortaleza. E encerrar essa quest. Aí, vamos lá. Olha... Olha... É verdade, né? Eu acho que não estaria, não. Eu acho que ele estaria aqui. Você sabe que isso não é verdade. Você trabalhou tão difícil como qualquer de nós para parar o Corypheus. É isso verdade? Eu nem sei mais. Obrigada. Por sua ajuda lá. Depois disso, você acha que você vai ver a Bianca de novo? Eu sempre faço. Ok. Completamos a missão do Varric. E com isso, conclui todos os Companions, né? Com suas missões completas. Acho que agora basta fazer a missão da história mesmo, né? Vamos falar com o Varric de novo. Começar o quê? O quê? Olha isso! Eu espero que eu lembrei as regras. Há anos atrás que eu já playi o jogo de Wicked Grace. Pegue uma sede. Estamos prontos para começar. Caramba! Estamos jogando cards ou o quê? São três drakes melhores que um par de pedras? Eu nunca me lembro. Como assim? Lose dinheiro pode ser tanto relaxado e formado. Dê-me uma olhada. Curly, se qualquer homem na história precisava de um hobby, é você. Deleiro, começar. Oh, eu acho que... Eu vou começar a... Oh, três copas. Você acha que isso é muito daring? Talvez eu vou fazer um. Não. Boldness. Três. Cadê a Sarah e a Vivienne? Ah... Eu tô dentro. Of course. Dele-me-in, Josephine. Oh, wonderful. Eu tô feliz que você está nos juntando. Anti-up, Inquisitor. O pobre recrute ran out into the dining hall in nothing but his knickers. And this profound silence fell over the hall as 70 mages and 30 templars all turned to stare at once. Then a slow round of applause began and spread until every soul was on their feet. A standing ovation. What did he do? Saluted, turned on his heel and marched out like he was in full armor. He did not. Good man. You're shitting us. That's how you know it's true. I could never put that in a book. too unlikely. Meu. Tem uma... Eu tenho uma história? Vou contar. I've got one for you. There was this time the Carter sent me to do some collections. Just pick up the protection money and bring it back by any means necessary. What they forgot to tell me was the first business on that list was this old seamstress. Maluco! Meu personagem era trambiqueiro, né? She never paid a rusty copper of protection again. And if you mention her name to the Dasher, his ears turn purple. My bad. You don't mind if I steal that one, do you? Well done. You ought to tell stories more often. I like the part with the rabbit. There should be more rabbits in stories. O Cole tá se... That was scandalous. It would ruin the Inquisition if anyone found out. Tell it again. And the dealer takes everything. I win again. Deal again. I've figured out your tells, Lady Ambassador. Commander. Everyone knows a lady has no tells. Then let's see if your good fortune lasts one more hand. Eu quero ver. I'm not losing any more coin to Josephine, but I have got to see this. Don't say a good wolf. O Cullen perdeu pra Josephine e ficou pelado. I tried to warn you, Curly. Never bet against Tenantivan, commander. I'm leaving. I don't want to witness our commander's walk of shame back to the barracks. Well, I do. It comes off. I didn't know it came off. Caramba, cara. Caramba, velho. Esse episódio foi maravilhoso. O Cole não sabe que dá pra tirar roupa, mano. Ele nunca tira. O cara vai pro... Olha lá, ele... Ah, foi bom, cara. Ah, foi bom, cara. É claro, doido. Cara, que episódio bom. Olha ela embaixo da mesa. Maluco! Que episódio bom. Eu vou encerrar por aqui, galera. Fui! Eita, porra. Alverick.